Deixa eu dar uma explicação para vocês sobre os painéis desse vigamento que a gente está fazendo aqui, tá certo? Vamos lá, esse tipo de fundo aqui não é um fundo assim normal que você vê para a estrutura simples, né? A estrutura simples geralmente você só vê um sarrafo de 10, passando assim na horizontal com os pontaletes, né? Cuidado com esses vigamentos de 10 centímetros de largura, pilares com 10 centímetros de largura, né? Aí é 10 por 30, 10 por 25, vigas com 10 centímetros de largura por 30 de altura, cuidado com esse tipo de vigamento. Quando tu pegar um profissional que ele já vim com esse papo, você já viu que ele já não entende muito do assunto, tá certo? Olha, esse fundo aqui, ele tem 15, eu tenho ali um sarrafo de 15 por cima, de fora a fora, já vou te mostrar isso, e eu tenho um sarrafo de 7 centímetros aqui, beleza? Então, aquela tábua lá, aquele sarrafo, melhor dizendo, que é de 15 centímetros de largura, a espessura daquela tábua ali, desse sarrafo, é de 2.3 milímetros. E eu tenho mais esse sarrafo de 7, então a gente resume para 9 centímetros e meio, nessa parte aqui de baixo, desse sarrafo até em cima, esse sarrafo de 7 no caso, até em cima no sarrafo de 15. Então, a gente fica ali com 9 centímetros e meio, beleza? Esse vigamento aqui, ele tem 50 centímetros no concreto, desde o fundo da face, ali daquele fundo de 15, até no topo, beleza? Vai dar 50. Então, na hora que a gente vai fazer a confecção desses painéis, eu tenho que considerar a altura do concreto, que nesse caso aqui é 50 centímetros, e mais a altura do fundo, que nesse caso tá dando 9 centímetros e meio. Então, os nossos painéis, eles têm 59 centímetros e meio. Olhando aqui mais perto, olha aqui, esse aqui é o sarrafo de 7. Aqui na nossa região, aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue encontrar esse sarrafo de 7 aqui. É melhor o de 7 do que o de 10, não precisa ser 10 centímetros. Poxa, HP, mas a gente encontra sarrafo de 10 pronto. Eu também encontro sarrafo de 7 pronto, sarrafo de 7 centímetros de altura, ele é mais em conta do que o sarrafo de 10, beleza? Então, eu tenho um sarrafo de 7 aqui. A espessura desse sarrafo é 2.3, 2.4 milímetros, depende muito da madeireira. Mas 2.3 milímetros, 2.4 milímetros é um sarrafo ou tábuas também com espessura muito boa. As madeiras que têm 1.8 milímetros, essas pra mim, pra esse tipo de caixaria aqui, é ruim da gente fazer. A gente não trabalha nem com essa madeira pra esse tipo de caixaria pesada, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o sarrafo de 7, né? Aqui nessa altura. E eu tenho 2.3, um pouquinho mais, aqui de espessura nesse sarrafo aqui, que é um sarrafo de 15. Que tá dando exatamente a largura desse vingamento, tá beleza? Em resumo, a gente coloca então aqui, 7 do sarrafo que está embaixo, mais 2.3 milímetros. Falta só 2 milímetros pra 2,5 centímetros, então a gente arredonda pra mais. 9,5 centímetros aqui, ó. Nessa confecção aqui, beleza? E o concreto, a altura do concreto aqui, é 50 centímetros desde daqui dessa face, desse sarrafo de 15, até aqui em cima, nesse painel lateral. Beleza. Então, eu vou considerar 50 centímetros, nesse sentido do concreto, né? 50 por 15, beleza? Com mais 9,5. Logo, vai dar, obviamente, 59 centímetros e meio. Então, quando a gente vai colocar esse painel aqui, a gente já apoia ele aqui em cima. Olha só, ó. Pum! Aqui em cima certinho. Vai compensar os 9,5 aqui e depois os 50, né? Que a gente tem. Isso com relação ao painel do lado de fora. Como aqui é uma laje engastada, né? Então, nesse caso, a gente só considera o seguinte. Pra o caso do sarrafo do lado de dentro. Como a nossa laje aqui vai ter 12 centímetros com relação a essa parte aqui de cima pra baixo, ela vai engastar aqui, ó. Aí a gente coloca os painéis do lado de dentro com menos os 12 centímetros da espessura que vai ser o H da nossa laje treliçada. Então, 59,5 centímetros menos 12 da espessura da laje que vai engastar aqui vai dar, pelo lado de dentro, 47,5 centímetros. Os painéis, então, do lado de dentro da parte aqui todinha interna é com menos 12, pra compensar a altura do H da laje. Beleza? Então, basicamente, é assim que a gente trabalha com esse tipo de painel pra dar um norte pra você. A gente precisa desse painel de fora um pouco maior, no caso os 12, comparado os 12 centímetros maior do que o de dentro, né? Fazendo essa comparação. Porque ele não pode deixar o concreto vazar lateralmente. Aqui é o limite, né? Máximo da altura, menos 12, que é os 12 da espessura da laje, né? A treliça, o enchimento e a capa de 4 centímetros que menos 12 centímetros nos painéis de dentro, quando a gente deixar tudo concreto, vai nivelar aqui certinho de fora a fora na parte superior desses painéis que fazem as longitudinais externas aqui dessa obra. Pessoal, aqui estão os nossos painéis. Esse painel aqui é o de 47,5. Que eu falei com vocês, que são os painéis internos. Aí, externamente, pessoal, tá vendo como é que fica? Olha lá. Esses são os painéis externos, né? Que a gente ainda não trabalhou colocando os painéis internos que a gente já tem ali confeccionado, como vocês viram. Não deixem de se inscrever aqui no canal, ajudar o teu like, ativar o sininho. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Obrigado, galera!